E essa agora, uma palestra para mulheres solteiras evangélicas, para elas arrumarem um marido. Três mil reais a entrada. As pessoas acham que o investimento, dependendo do investimento, essas coisas, mas as pessoas acham que assim elas vão encontrar, em eventos, em momentos assim elas vão encontrar a saída para as suas crises. Quando você trata de casamento, de namoro, você tem que falar sobre princípios. E princípios não se aprende em eventos, se aprende na família, em casa, na igreja. E assim, de acordo com o seu ciclo social, você vai escolhendo as pessoas na qual você vai caminhar, em qual você vai andar. Aí você vai para um congresso de mulheres solteiras, ou se fosse de homens solteiros, em valor de três mil reais, para aprender como conseguir um marido e tal, eu acho meio exagerado. A Bíblia tem respostas para tudo, e tenho certeza que as respostas da Bíblia são muito mais eficientes do que qualquer outro coach. Aliás, eu já até falei sobre isso, muitos coaches, muitos treinadores de pessoas estão usando princípios bíblicos para treinar o seu público, a sua audiência. Então, seria muito mais fácil se essas pessoas voltassem para a Bíblia, em vez de ficar procurando paliativos. Em alguns casos, os paliativos são bem ruins. Outros até são bastante interessantes. Mas na sua maioria são muito ruins, com pouquíssimo conteúdo. E acaba que a pessoa que tem uma ideia dessa, acaba ficando milionária, prometendo algo que não vai conseguir. Ninguém vai sair de lá casada, ninguém vai sair de lá com seu noivo, seu marido, ninguém. É uma pena o que estão fazendo com a questão das pessoas, o que tem gente lucrando com as dores e os traumas das pessoas. E olha que eu não estou falando nem dos profissionais de terapia, estou falando de coaches mesmo, que nunca fizeram nada, mas tem a resposta para tudo. Tome muito cuidado com essas pessoas. Abraço.